Diego, e olha só essa história. Vereadores da comissão que investiga as obras paradas foram impedidos de entrar em uma unidade que está com a construção paralisada desde dezembro do ano passado. Acho que faltou pelo menos instrução para os funcionários da construtora. A obra do Hospital e Maternidade Oeste, no conjunto Veracruz I, em Goiânia, deveria ter sido entregue em julho de 2017. A repórter Janda Nayara conta pra gente os detalhes. A dona Natalina mora no setor Veracruz I, bem em frente à obra do Hospital e Maternidade Oeste, uma das obras paradas e investigadas pela Comissão Especial de Inquérito da Câmara dos Vereadores. A expectativa de ter um hospital especializado no atendimento à mulher na porta de casa se transformou em revolta. Todo mundo que passa aqui, olha, cadê? Cadê o hospital? Está aí o montado de dinheiro, olha. Isso aí daqui uns dias vai esconder bandido, porque os bandidos vêm e escondem, vira mó có, arranca janela que já está colocada, arranca tudo, quebra tijolo, quebra tudo. É o quê? É prejuízo. Isso aí tem dinheiro do povo. Outros vizinhos compartilham do mesmo sentimento. Tem mais de 30 anos que a gente espera aqui essa obra, porque essa área era a área hospitalar, né, e até hoje nunca fez. Eu já fui infartada. Saí lá na minha casa, andei em não sei quantos cais procurando atendimento. Se isso aqui estivesse funcionando, já tem quase um ano que está parado. Não precisava de eu ir para outro hospital. O Hospital e Maternidade Oeste funcionaria nos moldes da maternidade Dona Iris, com leitos de ginecologia, obstetrícia e também pediátricos, inclusive com UTIs não natais. Segundo a Prefeitura, a obra seria entrega em 2018, mas os vereadores alegam que ela deveria estar pronta desde julho de 2017. Com investimentos iniciais de 49 milhões de reais vindos do Ministério da Saúde e do Tesouro Municipal, a obra, iniciada em fevereiro de 2016, está parada desde dezembro do ano passado. Há algumas controvérsias, incongruências em relações a medições e outras questões que foram apontadas em virtude da própria empresa que parou de tocar a obra, só que infelizmente a Prefeitura não manda qualquer tipo de documentação para que a gente possa analisar. Os vereadores que compõem a comissão até tentaram vistoriar a obra, mas foram impedidos por um funcionário da construtora. Tivemos o cuidado de entrar em contato com a empresa responsável pela obra, que é a empresa Helmo Engenharia, e fomos informados que nós não poderíamos entrar aqui. Fomos barrados na porta de entrada. Dá para ver que inclusive tem cadeado, portão fechado. E um outro ponto grave, a informação que nós recebemos é de que não tinha ninguém aqui no canteiro de obras para poder autorizar nossa entrada. É mentira, tem um trabalhador aqui dentro. Instaurada em abril, a CEI das Obras Paradas já realizou oitivas com dois secretários municipais e visitas a três CIMEIs e uma Unidade Básica de Saúde. Já são 100 obras investigadas e segundo os vereadores, a Prefeitura tem dificultado o acesso às informações. Uma comissão que precisa trabalhar em cima de informação e nós estamos encontrando dificuldade em relação a receber essas informações por parte da Prefeitura. E nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia para falar sobre as declarações feitas nesta reportagem, mas até o momento não obtivemos resposta.